Olá a todos, começa agora na TV Unifev, canal digital 53.1, o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte voranguense. Olha só, faltando poucos dias para a Copa do Mundo, a partir de agora já tivemos alguns programas, a gente vai falar bastante sobre tudo que é relacionado à competição, que o brasileiro é apaixonado pela seleção brasileira e Copa do Mundo é o evento mais que aguardado, marca época na verdade, você costuma falar, lembrar o que você estava fazendo em determinada Copa do Mundo. E hoje a gente vai falar do assunto que ganha a mídia todo ano de Copa, principalmente, e principalmente quando algum jogador é cortado, lesões, lesões que tiram jogadores da Copa do Mundo e que preocupam também, no caso da seleção brasileira, Daniel Alves, um dos líderes da equipe do técnico Tite, foi cortado por conta de uma lesão no joelho. E Neymar, que ficou um bom tempo aí, ainda está se recuperando de uma fratura no pé. A gente vai passar para você o que são essas lesões e para explicar de uma maneira que você vai gostar bastante, de uma maneira bem simples, mas com muita informação, recebemos aqui pela primeira vez do programa Meio de Campo, o professor Ricardo Martins. Professor Ricardo, bem-vindo ao programa. Vai passar um pouquinho sobre tudo isso que a gente... Aliás, não veio sozinho, né? Não. Como chama isso, professor? Isso aqui são peças anatômicas. Isso aí, os alunos da Unifev, dos cursos da saúde, conhecem bem, e hoje o pessoal de casa também vai conhecer, e também aqui no nosso hall de convidados hoje, Leonardo Caporalini, voltando ao programa. Léo, que está com o quadro no TV O Jornal, Léo na Copa, com curiosidades sobre a Copa do Mundo. A gente vai falar disso também. Léo, bem-vindo ao programa Meio de Campo. Obrigado, Luciano, mais uma vez pelo convite. Valeu aí, professor Ricardo. Vai contar tudo sobre as lesões nesse período de Copa do Mundo. E eu também vou falar muito sobre esse novo projeto da TV Unifev, falando sobre as curiosidades da Copa do Mundo, muito assunto hoje no Meio de Campo. Então, beleza. Vamos começar o programa já falando sobre lesão, assunto que está bastante na mídia. Primeiramente, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão do Neymar. O Neymar deu uma entrevista, um especial que está passando no Jornal Nacional essa semana, dizendo que ele está ansioso, ele está até com um certo de temor de como é que vai ser o Neymar da Copa por conta da recuperação de uma fratura. Explica para a gente o que aconteceu com o Neymar. Olá, Luciano. Olá, Leonardo. Obrigado pelo convite. É muito interessante esse tipo de programa, porque além de ser informativo de uma coisa que é fundamental, que é o esporte, acredito muito no esporte, enquanto organização humana, enquanto elemento também de formação desse ser humano. E hoje nós estamos nesse momento da Copa do Mundo. Então, essa é a grande incógnita. O Neymar está bem ou não está bem? Então, eu vou mostrar para o nosso telespectador como é que foi essa lesão. Então, eu trouxe aqui uma peça anatômica, essa peça anatômica sintética. Então, o Neymar teve uma fratura desse quinto metatarso. Ou seja, essa região aqui que envolve a parte medial do pé. Esse ossinho aqui na periferia, ele é muito importante para a sustentação dessa planta do pé, do arco plantar. Então, o Neymar teve efetivamente aqui uma fissura. Essa fissura comprometeu a estabilidade desse metatarso e comprometeu a estabilidade do pé. Mas como é que ele adquiriu isso? Ele adquiriu porque houve um entorce do tornozelo. Então, o tornozelo, ele torceu e ele forçou essa parte externa do tarso. E, consequentemente, o quinto, ele sofreu a fissura. E aí, o médico da seleção brasileira, em conjunto com os médicos do clube dele de origem, tomaram a decisão, então, do ato cirúrgico, que foi a colocação de um enxerto ósseo. Esse enxerto ósseo foi estabilizado com parafusos de interferência. E isso garantiu, então, Jossiano, a estabilidade do quinto metatarso. Essa estabilidade é importantíssima para um jogador de alto rendimento. Ou seja, um jogador, como é o caso do Neymar, um jogador de alto rendimento, ele precisa ter essa estabilidade garantida. Até porque esse tipo de fratura, que é uma fratura intermediária entre uma fratura total e uma fratura parcial. Então, essa fratura, que é um traço, ela pode ser tratada de forma conservadora. O que é isso? Somente com fisioterapia e a parte que envolve a reabilitação física. Mas, é também muito arriscado, nesses casos, que essa fissura possa fraturar de vez. A fissura seria uma espécie de trinco? Isso, para o nosso telespectador entender, é um trincado. Então, a fratura não foi completa, ela criou, então, um trincado. E aí, ficou aquela dúvida. Opera ou não opera? Então, houve uma decisão, o que eu acho correta, que é a cirurgia, a estabilização definitiva. Um atleta de alto rendimento, como é o caso do Neymar, ele precisa ter segurança no gesto desportivo. E esse gesto desportivo, ele é feito de impacto, ele é feito de mudanças de direção, giro associado com lateralidade, freio de movimento, saltos. Isso, então, gera uma sobrecarga muito grande do pé. Professor, o que precisa ser feito de trabalho depois da cirurgia, agora ele já está bem mais recuperado, para que ele, que não incomode novamente. Talvez, se não fizer um trabalho de fortalecimento, de fisioterapia, pode ser que incomode. E isso, para o atleta como o Neymar, pode alterar o desempenho. Para o nosso telespectador entender, um jogador de alto nível, como é o Neymar, cercado de todos os cuidados, logo em seguida ao pós-operatório, nós chamamos de pós-operatório imediato, ele já teve já o acompanhamento da fisioterapia. Ou seja, a fisioterapia, nesse caso, associada a todos os cuidados que envolvem parte medicamentosa, os cuidados que envolvem curativos e tudo mais, esse jogador, ele já foi estimulado para que músculos e articulações estejam preservadas. Por exemplo, antes dele ir para um campo, até mesmo para que haja descarga de peso, descarga de peso, o que é? Que ele caminhe, que ele ande com propriedade. Então, ele usa muletas, ele usa bengalas, mas ele também foi estimulado a ir para a piscina. Ou seja, a piscina, ela é o intermediário para já iniciar o processo de reabilitação, mais acelerado. Quando o Neymar já estava livre daqueles curativos que envolveram o pós-operatório, ele já então começou a ter descargas de peso, a estimulação elétrica funcional dos músculos, principalmente os músculos da panturrilha, que são músculos importantes e que podem perder um pouco de força. Então, o Neymar, desde o pós-operatório, ele já está sendo estimulado a esse tipo de reabilitação. Quando ele vai para a reabilitação propriamente dita, que é a parte física, a parte de fortalecimento, ele já não tem mais essas dores iniciais, que são aquelas dores cirúrgicas. O Léo tem uma pergunta sobre o Neymar, sobre outra lesão também, né, Léo? Sim, sobre a lesão da Copa do Mundo, né? Eu queria saber mais ou menos... A de 2014, sim. Isso, da Copa do Mundo de 2014, que tirou o Neymar daquela Copa e a gente viu no que deu, né? Sim, sim. Diante daquele 7x1, eu queria saber justamente sobre essa lesão. É uma lesão decorrente de um pouco período de jogos, né? Quer dizer, um período muito pequeno em vários jogos, ou se é uma lesão que pode ocorrer mesmo diante de qualquer tipo de jogo? Vamos separar. Aquela lesão de 2014 foi uma lesão por impacto. Por impacto. Então, ele sofreu uma joelhada e a joelhada fez uma lesão especificamente de uma parte da vértebra. A gente chama de apófise transversal, um pequeno ossinho lateral do corpo da vértebra. Mas pelo impacto intenso, aquele pedacinho de osso, ele se fraturou. Mas pela competição, em vários jogos, em um período muito pequeno, pode influenciar, talvez, em uma lesão? Ou é 100% graças ao impacto? Naquele caso, é impacto. Ele sofreu uma joelhada, né? Que azar, né, professor? É o azar. Foi bem direcionado. Independente do momento que ele estava, aquela situação era difícil de ser controlada, porque o indivíduo veio de trás, ele não teve uma percepção, né? E sofreu impacto. Agora, essa lesão atual, não. Essa lesão atual, ela pode até nos preocupar. Por quê? Porque toda lesão que veio primeiro por um entorce, é já um sinal de que esse jogador estava com alguma instabilidade muscular, e é uma instabilidade neurofuncional. O que significa isso para o nosso telespectador? Quando um atleta como o Neymar está no seu auge, ele tem reflexos aprimorados, ele tem movimentos que garantem esse tipo de preservação, até prevenção, porque eles são treinados a mudanças de direções, até mesmo os jogos de corpo, ou seja, o impacto que isso gera. Então, provavelmente, o Neymar, naquela lesão do entorce de tornozelo, ele já tinha alguma instabilidade que proporcionou, infelizmente, ao entorce. Agora, infortuito ainda foi a força que aquele entorce teve, e aí a sobrecarga no metatarso. Então, Léo, entenda isso. Toda lesão que não é de impacto é prevenível, principalmente nesse nível de atleta que nós estamos falando. Então, existe uma preparação física, existe uma preparação de habilidades, existe todo um treinamento, e existe uma dose que esse atleta é estimulado para que ele se previna e para que ele se prepare, para que ele evite as lesões. O caso que ganhou muita repercussão também foi o corte do Daniel Alves, mas isso é assunto para o segundo bloco, a gente vai para o intervalo, meio de campo volta já já.